Oi gente, tudo bem? Vídeo de looks reais da semana e vocês vão ver que está um pouquinho festivo porque eu tive vários aniversários aí ao longo da semana e compartilhei com vocês todos os looks que eu usei de segunda a domingo e espero que vocês gostem, que vocês aproveitem as inspirações. Eu sempre deixo aqui embaixo no box de informações as referências de cada peça e se eu tiver link para vocês comprarem online, eu coloco aqui também. Se você gosta desse tipo de conteúdo, de looks reais, look do dia, moda feminina, já deixa um like para me ajudar e para apoiar aqui o canal e se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito e bora acompanhar aí os sete looks que eu usei essa semana. Começando então com o look 1 e hoje é segunda-feira e gente, look mais real do que fitness para essa segunda-feira não tem. Não sei vocês, mas se eu não começo a semana já no foco, a chance aí de eu desandar nos próximos dias é grande. Então já treinei e como segunda-feira também é um dia que eu fico mais em casa organizando as coisas por aqui, eu não sei se eu vou ter outro look mais interessante para mostrar hoje. Então já vou aproveitar para mostrar o meu lookinho fitness, que é bem maravilhoso por sinal, né? E como eu já treinei, então ó, estou suada, descabelada, tentei fazer um rabo de cavalo aqui para melhorar, mas é isso aí, né? Looks reais da semana, vida real. Gente, esse lookinho aqui é da 2U Fitness, vocês sabem que eu adoro a marca, sempre mostro para vocês as peças que eu tenho de lá. E esse daqui é um dos meus preferidos, começando por essa cor maravilhosa e super delicada, né? É um lilás bem discreto, lindíssimo. O top é aquele nadador clássico e essa legging é simplesmente perfeita. Ela tem esses bolsos, ó, bem amplos aqui nas laterais, então são bolsos funcionais, né? Dá para colocar celular, chave. E eu gosto de legging bem compridono, ó, que vai até lá o final da canela. E ainda está meio dobradinho aqui, ó, dá para ir mais. E, gente, a qualidade das peças da 2U não tem igual. Tem uma compressão nesse tecido que deixa tudo no lugar, sabe? E não marca, me sinto super confortável e segura usando. E temos cupom de desconto, então quem quiser aproveitar para fazer uma comprinha online lá no site, vou deixar aqui embaixo o link. E o meu cupom que é GBERGAMO e dá 10% nas compras. Então é isso, esse é o look de hoje, volto aqui amanhã. Aqui dois, um pouco mais arrumadinha hoje, mas a composição que eu fiz aqui foi pensando só em trabalhar aqui em casa mesmo, nada demais. E, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Esses dias eu postei um vídeo aqui no YouTube, um vídeo mostrando umas comprinhas, e eu estava usando essa camisa aqui. O que teve de gente perguntando de onde era a camisa, até hoje eu estou recebendo comentário perguntando. E aí deu até vontade de usar ela mais vezes. Ela é lindíssima mesmo, né? E já começa, então, mostrando ela para vocês. Ela é da Amaro. E lembrando que eu vou deixar todas as referências que eu tiver das peças que eu uso nesse vídeo, aqui embaixo no box de informações, beleza? Voltando aqui, ela é uma camisa da Amaro, e ela é linda mesmo, bem delicada, né? Super feminina. Ela é toda em lese, e aí ela tem essa modelagem mais princesa, com as mangas levemente bufantes. E eu adoro esse detalhe aqui, ó. Ela tem tipo um duplo tecido, que deixa os botõezinhos escondidos. É um detalhe, mas que eu acho bem charmoso. E aí, eu nem usava tanto essa camisa, mas aí vocês elogiaram tanto que eu comecei a notar mais ela também. E o shortinho, se você assistiu o meu último vídeo aqui do canal, você vai saber que ele é da Urbanic, né? Eu fiz algumas escolhas no site da Urbanic, e até falei para vocês no vídeo que eu arrisquei pedindo esses shorts. Porque, geralmente, eu não compro calça e shorts jeans online. Eu prefiro comprar pessoalmente, provar, ver como vai ficar o caimento no corpo, ver o tecido. Mas ele estava tão lindo na foto do anúncio, que eu resolvi arriscar e acertei. Ele tem tudo que eu gosto. Uma lavagem de jeans mais uniforme, mais neutra. Comprimento ótimo, nem tão curto, nem muito compridão, como se fosse uma bermuda. E tem esses desfiadinhos, ó, no acabamento, que eu acho que dá um estilo despojado a mais para ele. E ele ficou perfeito. Eu segui lá a tabelinha de medidas que a Urbanic disponibiliza em cada produto, bati com as minhas medidas e deu super certo o tamanho P. E eu sempre falo para vocês que essa combinação de blusa ou camisa branca com jeans é uma composição certeira, né? É bem difícil de errar porque cai super bem. É uma combinação clássica, tradicional. Então, se você tiver um dia corrido, tá sem tempo para pensar o que vai combinar com o que, e ao mesmo tempo não quer errar, vai no branco com jeans que eu tenho certeza que vai ficar lindo. E aí, nos pés, coloquei uma rasteira flatform que eu adoro, que combina com tudo. E eu acho ela, assim, também super delicada. E toda vez que eu mostro, alguém me pergunta de onde é. Ela é da C&A, porém, já faz o quê? Um pouco mais de um ano que eu comprei. Então, não sei se eu encontro o link para divulgar aqui para vocês. Mas é isso, então. Esse é o look do dia. Não pode faltar um look ao black nesse vídeo, né? Vocês sabem que eu amo preto. E, gente, hoje é quarta, né? E é aniversário de uma amiga minha, que fez faculdade comigo. E talvez, não é certeza ainda, mas talvez a gente vai se encontrar à noite com mais uma outra amiga. E aí, eu já pensei aqui num look que eu consigo ficar até à noite. Agora são quatro horas da tarde, eu tenho umas coisas para fazer na rua. E aí, se rolar esse encontrinho à noite, é com essa roupa aqui que eu vou. Parece um vestido, mas é um macaquinho. Ele tem essa sobreposição de tecido aqui na frente, ó. Então, dá a impressão que é uma saia, né? Mas ele é um shortinho, o que eu adoro. Porque toda aquela história que eu sempre falo para vocês, né? De praticidade, de conforto. E aí, essa peça aqui acompanha esse cinto faixa. Então, dá para dar uma cinturadinha aqui nessa região da cintura. Ele é uma regata e tem um decote em V. Enfim, não tem muito o que dizer desse macaquinho aqui, não, né? É básico, porém super bonito, elegante. Ele é em crepe. Eu adoro esse tecido. Acho que deixa a cara, assim, da peça do look bem mais arrumadinha. E aí, nos pés, eu estou aqui com uma rasteira estilo flat form. E aí, se eu for sair à noite, de repente eu troco só o calçado ou não. Porque, dependendo aí do lugar que a gente for, eu até consigo usar essa rasteira, que é super bonita. Também dá uma arrumada aqui melhor no cabelo, né? Retoco a maquiagem. Se precisar também, eu consigo jogar uma peça aqui por cima, tipo um blazer ou uma peça mais meia estação, né? Só para complementar o look. E é isso. Esse é o look de hoje, look número 3, né? Look 4. Nós vamos numa pizzaria para comemorar o aniversário do meu irmão. E vai ser uma festinha bem de boa, bem tranquila, só com a família mesmo. E hoje está muito calor, gente. Então, eu escolhi uma peça que eu adoro, que é o macaquinho, peça prática. E eu adoro esse tom, ó, de vermelho. É um vermelho um pouco mais aberto, quase um cereja. Fazia tanto tempo que eu não usava esse macaquinho e ele fica uma graça, né? Ele tem um tecido tipo em linho misto. Então, é bem fresquinho. E ele tem essa modelagem com golinha polo, botõezinhos aqui na parte da frente. E aí, para o calçado, resolvi colocar uma papete preta. E eu sei que esse sapato aqui é polêmico. Ou você ama ou você odeia. Mas assim, gente, a primeira vez que eu coloquei uma papete no pé, eu me apaixonei. Além de ser super confortável. Eu acho que agrega bastante no visual do look. Faz um pouco mais de informação de moda. E acaba deixando com uma aparência bem mais estilosa, né? Então, esse é o look de hoje. Ah, já ia esquecer de mostrar para vocês a bolsinha que eu escolhi para usar com esse look, ó. É uma bolsa menorzinha, preta também, para combinar com a papete. E a Olivia quer aparecer também no vídeo para dar oi. Ó, eu acho que os acessórios e a bolsa também trazem um complemento para o look. E eu gosto sempre de pensar em composições que façam sentido no restante das peças. Sextou e vamos de look 5. E hoje é aniversário do meu marido, gente, do Thiago. Mais um aniversário essa semana e ainda não acabou os aniversários. Eu falei para vocês que era uma semana especial, né? É aquela semana do ano que eu quase decreto falência. Brincadeiras à paz. Hoje a gente não vai sair. O Thiago resolveu comemorar o aniversário dele no domingo. No almoço, só com a família mesmo. Mas hoje à noite eu vou fazer só uma jantinha aqui em casa para nós dois. Só para não passar em branco, né? E aí eu vou ficar com esse look aqui, ó. Look de casa, porém um look mais arrumadinho. E todo mundo tem dessas, né? A gente tem o look para ficar em casa, tipo, sozinho ou só com quem mora com a gente. E temos também o look de ficar em casa quando a gente vai receber gente em casa. Ou em datas especiais, enfim. Então essa peça aqui que é um vestido, parece um conjunto, né? De crop de saia, mas é uma peça única. Ele é bem bonito, né? Eu posso facilmente sair com ele também. Mas geralmente eu uso mais em casa, por ele ser mais aberto. Eu acho ele uma gracinha. Mas, assim, vou ser bem sincera com vocês que eu não sou muito do amarelo. Eu acho que amarelo não me valoriza muito. Eu gosto de, por exemplo, uma estampa colorida que tem amarelo. Mas, assim, um look inteiro amarelo ou só uma peça amarela, quando eu vi isso eu tenho a impressão que não valoriza muito, sabe? Que marca um pouquinho as minhas olheiras, manchinha no rosto. Inclusive eu tô bem afim de fazer aquela colorometria. Acho que é assim que fala. Que é pra saber as cores que valorizam a gente, que visualmente, né, deixam a gente melhor. E seria até uma nova experiência pra eu gravar aí na minha série de 30 antes dos 30, né? O que vocês acham? Nos pés tô de rasteira. Bem básica mesmo, nada demais. E é isso, esse é o look de hoje. Look de sábado e vamos pra mais um aniversário. E hoje é o aniversário da minha mãe. E aí ela resolveu comemorar num barzinho. E agora é final da tarde, é 5, 5 e meia. E a gente já tá saindo. E o clima hoje tá meio esquisito, assim. O tempo tá fechado, vez ou outra chove. Então eu resolvi colocar uma calça. E aí eu escolhi essa daqui da Shein, que inclusive eu mostrei no último vídeo de comprinhas da Shein pra vocês. É a primeira vez que eu tô usando ela. E deixa eu já aproveitar pra compartilhar essa dica com vocês. Lá naquele vídeo eu recebi um comentário de uma moça dando uma dica super legal de um produto que eu desconhecia... Olha o livro aqui de novo. De um produto que eu desconhecia. Comentei com vocês no vídeo, né? Que eu tava em dúvida se eu levava na costureira a calça pra fazer barra. Porque provavelmente eu ia usar, assim, com calçado mais baixo, sabe? E ela é bem comprida. E aí eu esqueci o nome da moça agora, gente. Mas ela indicou uma fita que é pra fazer barra provisória em calça. E ela falou que tava super conhecida aí na internet, na Shopee, se eu não me engano. E aí eu fui pesquisar e realmente eu encontrei na Shein, no Mercado Livre, na Shopee. Eu comprei, mas ainda não chegou aqui em casa. Uma pena, porque eu tô super curiosa pra usar. Mas aí, aproveitei essa ideia aí dela e resolvi fazer uma barra aqui improvisada. E eu vou mostrar pra vocês como. Eu usei fita crepe, gente. Eu só virei a calça do avesso. Dobrei ali no comprimento que eu queria usar. Eu acho que deu quase quatro dedos. E aí eu colei com uma fita crepe bem grossa. Vai dar certo? Não sei. É a primeira vez que eu tô fazendo isso. Eu acho que pra usar só hoje, hoje à noite, eu acho que vai dar super pra quebrar um galho. A que eu comprei, que chama bainha instantânea, eu acho que ela é mais segura e mais eficiente. Pelo que eu vi, você até usa o ferro de passar roupa pra ela ficar bem grudadinha. E depois deve sair com água quente, se eu não me engano. Bom, depois que chegar essa fita e eu testar, eu volto aqui pra compartilhar com vocês a minha experiência também. Mas achei ótima essa ideia, porque realmente eu tava assim um pouco receosa de fazer aquela barra permanente, né? Na costureira. Porque essa calça também fica super bonita pra usar com saltão, né? Então, dessa forma, fazendo essa barrinha aí improvisada, a gente consegue manter o comprimento da calça pra usar de outras formas depois. Mas, enfim, voltando aqui pro look. Compus a calça com uma blusa bem basiquinha, num tom de nude. E como essa calça já é estampada, né? Já tem uma certa informação, eu prefiro combinar com uma outra peça mais neutra mesmo. Essa blusinha aqui é da Zara. E, sei lá, eu tô com ela desde dezembro do ano passado, faz um pouco mais de um mês. Eu já usei tanto, tô até pensando em comprar em outras cores. Porque ela é super confortável, veste muito bem e vai com tudo, assim. Eu sempre, sempre que eu vou me trocar, me arrumar, eu penso em colocar ela. E aí, é isso, ó. Nos pés, tô com aquela mesma papete preta que eu usei essa semana. Vou com a bolsinha que eu usei também essa semana, ó, menorzinha. E esse barzinho que a gente vai hoje é bem de boa também, não tem nada demais. Então, acho que essa proposta aqui tá excelente e ideal pra ocasião sete e último look. E hoje é domingo, gente. Vou finalizar a semana aí com mais um aniversário. Hoje a gente vai sair pra comemorar o aniversário do Thiago, que foi na sexta-feira. Mas ele resolveu sair pra almoçar num restaurante, só com a família mesmo. E a minha escolha pra esse evento é essa chemise maravilhosa, que eu adoro. Acho que ela tem, assim, um visual bem feminino e bem clean também, por ser toda branca, né? E é aquele tipo de peça que a gente consegue usar de várias formas. Que nem aqui eu tô usando como um vestido mesmo, né? Com todos os botões fechados. Ela é um pouquinho transparente, então eu sempre uso com shorts por baixo. Mas eu também consigo usar ela como uma terceira peça, por exemplo. Com os botões abertos, fazendo uma sobreposição com o look por baixo. Ou até consigo usar como saída de praia, eu acho que fica super bonito. Ela tem bolsos aqui na parte da frente. Tem essas mangas mais bufantes, que dão um charme a mais pra ela. E ela tem linho no tecido. Então, eu acho, assim, chiquérrimo e tudo a ver com o verão. Hoje tá um dia um pouco mais quente. E é isso. Daí eu compus, ó, com uma rasteira dourada. Acessórios dourados também. E minha bolsa eu ainda não organizei. Mas eu vou levar uma bolsinha... Pera aí, eu já vou pegar e mostro pra vocês o look completo. Pronto. A escolhida foi essa branca, que eu adoro. Gente, eu não tenho muitas bolsas, muitas opções. Então, eu sempre fico um pouco limitada aí com as opções de bolsas. E as que eu tenho também são mais neutras. Que eu consigo usar com vários looks ou em várias ocasiões. E essa daqui eu achei que tem tudo a ver, ó, com o look de hoje. Porque ela é branca, tem a corrente dourada. E é bom, é ótimo. Porque como a gente vai em restaurante, eu consigo deixar pendurada na cadeira. E é isso. Então, esse é o look de hoje. Último look aí dos sete dias. E já vou aproveitar pra me despedir de vocês. Encerrar esse vídeo. Se você gostou, se você gosta de acompanhar esse tipo de conteúdo aqui no meu canal. Falando um pouquinho sobre moda, look do dia. Não esquece de curtir esse vídeo pra me ajudar. Se inscreve aqui no canal também. Bora fazer parte dessa comunidade aqui do YouTube. E é isso. Um beijo especial. Até o próximo vídeo. Ah, me conta aqui embaixo qual foi o seu look preferido. Tchau.